Música Fretalim critica a viagem Presidente da República Niambá a Estrangeiro Deputado Joaquim dos Santos, se bancada Fretalim, ato crítica a Niambá a Presidente da República a la viagem a Estrangeiro, mas que se da ocreta a autorização no seu Parlamento Nacional Tirolos, mesmo que em situação apretada, Presidente da República Niambá nota que não estamos com o consentimento Presidente do Parlamento é obrigação a torrar o convocatório extraordinário Bom, não é competência do Presidente Niambá e teve que compreender Segundo erro, mas o Presidente da República e o Rio de Janeiro Há uma informação confirmada que a gente não está aí trabalhando O pedido número 15, visita privada, não bate ou não E depois de decisão, o consentimento, a gente não vai ter uma visita oficial Ou visita por convite Que Tirolos, Presidente da República, se da ocreta uma nota com esse Parlamento Até que for ou lá for consentimento, nem ela vai sair lei Ela vai sair lei Imagina se o Parlamento nem a autoriza nem o consentimento Mas que não é, o Parlamento Nacional consegue Há uma aprovação, o pedido consentimento Deslocação, Presidente da República Niambá na Nação Índia O Siloron, Sanoluto, Sanurresenrua Fulane O voto a favor, Tonurresenrat, contra Sanurresenciar Abstenção Tolo Além de Nemos, o Parlamento autoriza a viagem Presidente da República Niambá na Nação Sirahanesan Vaticano, França, no Reino Unido O voto a favor, Tonurresenrat, contra Sanurresenciar Abstenção Tolo Adriano Verdial, Zaminu Santos, ZMN